FIERSE A, 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 F Ir ao mundo anunciar Tudo o que está escrito No livro que em tuas mãos está No livro que em tuas mãos está Milhões e milhões estão clamando Ninguém vem aqui nos explicar Para onde Jesus está chamando E dizendo que a todos querem salvar E dizendo que a todos querem salvar Ó tu, meu irmão, o que estás fazendo? Já falaste o evangelho ao teu vizinho Sem perdão teu amigo está morrendo Jesus não quer te levar sozinho Jesus não quer te levar sozinho Tanta gente preocupada com dinheiro Uma vida de prazer no coração Multidões no Brasil, no estrangeiro Vão pra eternidade sem salvação Vão pra eternidade sem salvação Viver o sede Viver o sede Viver o sede Viver o sede Amém. Ser cristão significa viver uma vida de submissão É ter Jesus no pensamento a todo momento em comunhão Ser cristão ao ler ou folgar ou no trabalhar é viver com Jesus No colégio, na igreja, em casa, o crente onde passa é uma luz Meu dever como cristão é amar a meu irmão de coração E entre nós não haja conflito porque Jesus Cristo nos dá compreensão Ser cristão é amar a Cristo Saber que Ele vive pertinho de nós Nos dando conforto, bênção abundante e a todo instante ouvir nossa voz Ser cristão é um filho escolhido, vive sem perigo nas mãos do Senhor Só em Deus Ele encontra refúgio e um forte escudo é o Salvador Meu dever como cristão é amar a meu irmão de coração E entre nós não haja conflito porque Jesus Cristo nos dá compreensão E entre nós não morrer Numa orgia nefanda o rebelde Belsazar Com os grandes do seu reino todos eles a folgar Com espanto pararam quando o rei estremeceu Na parede a mão divina escrevendo apareceu Na parede a mão de Deus Na parede a mão de Deus Vê qual seja a tua sorte, a tua vida ou morte Na parede escreve a mão de Deus No palácio os festivos nobres não souberam ler Tão escrita na parede logo o rei todo a tremer Vir mandou bem depressa o cativo Daniel Que do escrito na parede deu a tradução fiel Na parede a mão de Deus Na parede a mão de Deus Vê qual seja a tua sorte, a tua vida ou morte Na parede escreve a mão de Deus Tua vida ou amigo, nesta hora escrita está O registro dos teus atos Deus no céu escreve já Que Jesus, que Jesus, pois tu faça tal escrita compreender Que em havendo tempo possa tua graça receber Na parede a mão de Deus Na parede a mão de Deus Na parede a mão de Deus Vê qual seja a tua sorte, a tua vida ou morte Na parede escreve a mão de Deus Na parede escreve a mão de Deus Jesus deixou Tiago, Pedro e João Jesus deixou Tiago, Pedro e João Foi orar no Getsemane Tendo alma em aflição Oh, quanta angústia ele sofreu por mim Enquanto seus apóstolos dormiam O Senhor suava sangue no jardim Jesus de joelhos ao Pai Ao Pai assim suplicou Meu Pai, se é possível, passa de mim tanta dor E apareceu o anjo do céu Que lhe confortou na grande agonia Aliviando a dor e a angústia cruel Outra vez Jesus orou Convencido, então ficou E sem esse sacrifício E sem esse sacrifício Não podia haver salvação E aguardou um momento profício Pra encerrar a sua missão E aguardou um momento profício E aguardou um momento profício E aguardou um momento profício Dirijo a Ti, Jesus, minha oração A Ti que tudo vês no coração Eu venho Te adorar Tua graça suplicar Ó, vem me abençoar Vem já, meu Deus Dirijo a Ti, Jesus, minha oração Do mal que pratiquei A confissão Sento, ó meu Senhor Propício ao pecador Concede em Teu amor Pleno perdão Escuta, meu Jesus Esta oração Que humilde faço a Ti Com gratidão Tu és meu mediador Meu rei salvador Possa eu em Teu amor Sempre viveu Possa eu em Teu amor Possa eu em Teu amor Possa eu em Teu amor Dinheiro, amigos e bens Tem um minuto Tem um minuto Hão de acabar Com ar de loucura Os homens E sem esperança De no céu De no céu chegar No céu tudo é diferente Lá não há dor e nem choro A alegria é permanente Com os anjos Entoando Um santo coro Aquele que perderá a vida Por amor de Jesus Achá-la Aquele que ama a vida E acha que faz tudo E acha que faz tudo Perderá No céu tudo é diferente Lá não há dor e nem choro A alegria é permanente Com os anjos Entoando Com o santo coro Quando o filho de Deus Sobre as nuvens Com grande glória E a trombeta soar Subirão para o gozo do além Os expolhidos Os expolhidos Ao rei contemplar No céu tudo é diferente Lá não há dor e nem choro A alegria é permanente Com os anjos Entoando Com o santo coro 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 No santo coro No céu tudo é diferente Lá não há dor e nem choro Lá não há dor e nem choro A alegria é permanente Com os anjos Então ando um santo coro, um santo coro. Tanto tempo vaguei sem Jesus, sem ter o brilho dessa luz. Sem saber que o meu Senhor, morreu por mim, um pecador. Nunca mais eu o deixarei, para o mundo jamais voltarei. Ei, jubiloso, sigo cantando, a todo momento a Jesus exaltando. Jubiloso, sigo cantando, a todo momento a Jesus exaltando. Alegria que eu senti em minha vida, no momento em que saía. Nos braços da perdição, quando Jesus me deu salvação. Nos braços da perdição, quando Jesus me deu salvação. Nunca mais eu o deixarei, para o mundo jamais voltarei. Eu, jubiloso, sigo cantando, a todo momento a Jesus exaltando. Jubiloso, sigo cantando, a todo momento a Jesus exaltando. Jubiloso, sigo cantando, a todo momento a Jesus exaltando. Jubiloso, sigo cantando, a todo momento a Jesus exaltando. Jubiloso, sigo cantando, a todo momento a Jesus exaltando. C. Escolação face C. Música Unidos em amor No céu Junto ao meio Do Salvador Tua alma está em aflição Oprimido está o teu coração O pecado quer te devorar Jesus hoje quer te libertar E dá consolo, descanso E tua paz Deste mundo não te lembres mais Com os remidos unidos em amor No céu Junto ao meio Do Salvador O pecador a perecer E Jesus Cristo quer salvar Seu sangue Deus vai requerer Da minha mão se eu não pregar Oh crente salvo por Jesus O mundo jaz na escuridão Vai aos perdidos mostra a luz Diz que Jesus dá salvação Oh crente salvo por Jesus O mundo jaz na escuridão Vai aos perdidos mostra a luz Diz que Jesus dá salvação Oh crente salvação O mundo jaz na escuridão Música Tal qual o vento assolador Assim as flores da ilusão Que mata e causa de sabor Levando a dissipação Assim é o homem o viajou Que arrebatado pelo ador Cai nos laços da tentação Cai nos laços da tentação Música Tal qual o vento assolador Cai nos laços da ilusão Foi o rei da morte Que as plantou Pra destruir teu coração De leite santo e eternal É bem de glória imortal Jesus nos dá A promoção Jesus nos dá A promoção Música Inserte a estrada Da caminhar Na negra noite Da ilusão Jesus é a luz Que vem brilhar Que vem brilhar Dando seguro A direção Demanda Senda dos céus Trilha de espinhos Mas de Deus Que nos conduz A salvação Que nos conduz A salvação Que nos conduz A salvação Graças te dou, por este dia, Por esta noite, esta música, em que louvo ao meu Senhor, com alegria. Graças te dou, pelo sol que me aquece, Pelo ar que respiro, e o céu tão azul, que o meu ser embeves. Graças te dou, meu Jesus, pela morte de cruz por mim, A ti rendo graças com ardor, pelo imenso amor, que jamais se afasta de mim. Graças te dou, pela perseverança, Pela esperança, de um dia viver, junto ao meu Salvador. Graças te dou, meu Jesus, pela morte de cruz por mim, A ti rendo graças com ardor, pelo imenso amor, que jamais se afasta de mim. Graças te dou, pela perseverança, pela esperança, de um dia viver, Junto ao meu Salvador, junto ao meu Salvador. Junto ao meu Salvador, junto ao meu Salvador. Junto ao meu Salvador. Só Cristo pode salvar, só Cristo pode salvar, Aqui na terra, só Cristo pode salvar, só Cristo pode salvar, Aqui na terra, um outro nome dado não há. Amigo, eu vivia no mundo, num sofrer profundo e a tribulação, Sem paz, sem Deus, sem guarida, em desarmonia com a salvação. Um dia encontrei um crente, que me fez ciente a mensagem da cruz, Aceitei o sacrifício de Cristo, e hoje prossigo andando na luz. Só Cristo pode salvar, só Cristo pode salvar, Aqui na terra, um outro nome dado não há. Só Cristo pode salvar, só Cristo pode salvar, Só Cristo pode salvar, aqui na terra, um outro nome dado não há. Só Cristo é o Salvador, foi quem derramou, seu sangue na cruz. Só Cristo é o Salvador, foi quem derramou, seu sangue na cruz. Nenhum outro nome é dado, que tire o pecado e conduza na luz. Por Cristo salvo estou, e o seu amor vou anunciar. É o caminho, verdade e a vida, é o melhor amigo que eu posso contar. Só Cristo pode salvar, só Cristo pode salvar, Aqui na terra, um outro nome dado não há. Só Cristo pode salvar, só Cristo pode salvar, Aqui na terra, um outro nome dado não há. Só Cristo pode salvar, só Cristo pode salvar, Só Cristo pode salvar, só Cristo pode salvar, Aqui na terra, um outro nome dado não há. Só Cristo pode salvar, só Cristo pode salvar,